Esses são os frentes da ilha, os caras que mais históram música na internet Não, acho que eu entrei num grupo bom, essa proposta não tem solução Lembro que eu não já era 4, lembro que eu falo da história da melhor 4 E eu me senti tentado, dito que parou, olhou e rolou de lado E eu não imaginei um dia conseguir, antigamente isso não era assim Hoje eu sou acompanhado, todas elas chutam, não pode acampar A minha dor sempre é que eu faço, sem vontade que elas seguiram, não conseguem E eu disser que eu tô gostando disso, tô tirando o risco de me apaixonar de novo E é perigoso, gosto quando eu repete o jeito de mete O louco, só que eu vou te ver com a semana virando o jogo Repete, repete Não, acho que eu entrei num grupo bom, essa proposta não tem solução Lembro que eu não já era 4, lembro que eu jornal da história veio melhor no quarto E eu me senti tentado, dito que parou, olhou e rolou de lado E eu não imaginei um dia conseguir, antigamente isso não era assim Hoje eu sou acompanhado, todas elas chutam, não pode acampar A minha dor sempre é que eu faço, sem vontade que elas seguiram, não foi E ela parou, bateu a onda, ela me perguntou Se eu era assim, se é meu jeito ou vou Se eu vou ficar, se amanhã eu vou Então repete, baby, repete, baby Eu gostei de vocês, vou voltar outra vez Se vier me perguntar, eu não fui, não sei quem foi Foi só uma transa que eu deixei pra lá E é muito fácil pra você se esquecer Fiz esse som pra você poder lembrar Então não esquece, baby, não esquece, baby Não, acho que eu entrei num grupo bom, essa proposta não tem solução Lembro que eu já era 4, lembro que eu jornal da história veio melhor no quarto E eu me senti tentado, dito que parou, olhou e rolou de lado E eu não imaginei o que ia conseguir Antigamente isso não era assim Hoje eu sou acompanhado, tenho 10 horas de botar no quadro e acompanhar A minha Deus eu pego fácil, sem vontade que elas te viram meu ponto fraco Ponto fraco, ponto fraco Ponto, sem vontade que elas te viram meu ponto fraco Ponto fraco, ponto fraco Ponto, sem vontade que elas te viram meu ponto fraco